Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Tá tocando, cara. Ixi, eu vi o violão maior lá, acabou. Foca no seu que, Maraí, esse aqui? Foca nesse seu que, meu amor. Sinta a energia do céu. Oh, mas... Tentando colocar o boné, mãe. Corre, Maraí, corre, Maraí. Corre, mamãe. Se tu, se tu, mãe. Brinca com ela de levantar, ela se... Ah, não, acabou de comer, né? Não é brincar, não. Galera, não é por nada, não. Eu posso ficar feinha de segunda a sexta. Mas quando eu pego pra me produzir, meu amor, não tem como me chamar de feia, tá? Não tem. Ah, mas a linha é muito pesada. Ah! E aí, pessoal, estão gostando dos vídeos? Espero que sim. Continue assistindo e não se esqueça de deixar o seu gostei. Seca aqui, ó. Só tirar essas pontinhas, tá muito seco. E veio aqui, né? Agora já tá voltando pra casa. Né, mãezinha? Linda como sempre. E a mamãe vai continuar. Aqui. 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 Nossa! Galera, tô sentindo que essa é a galera nossa. E pegou. E pegou. 2022 é o nosso ano. Galera, 98% dos meus direitos que eu estou abrindo, né? A galera falando que tá doando. Muito obrigada mesmo. Estamos tentando contato com a família. E... É isso. Vou falar tudo com vocês assim que eu tiver notícia. Obrigada. Deus abençoe. É nóis. E estamos aqui almoçando agora. Gente, tô achando uma coisa bem fit, né? Quem vê, pensa que não bate um pratão de feijoada no domingo. Com certeza. Com certeza. Como que faz a ovelhinha? Aperta aqui, ó. É o Bé? Ó. Galo, não sei onde tá o galo, não. Olha este look de milhões, galera. Olha como ela tá linda. Você tá maravilhosa nesse sábado, cara. Olha ela desfilando na pajarela, mãe. Como que a ovelhinha faz? Bé. 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 Vamos ver a Maria aqui? A gente vai jogar ou não? Aqui, Maria! Tá. A Maria. A Maria. Quem é essa? É o menino? Eu ouvi uma coisa mais cedo. Uma pergunta igual. Psssiu. Psssiu. Bom dia, peixe. Psssiu. 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 Maria foi dormir. Minha mãe foi pro quarto. Eu também estou aqui no quarto. Jantei aqui no quarto. Aquele macarrão, sabe? Que eu estou completamente viciada. Gelada. Aquela salada de macarrão. Nossa, perfeita. E é isso. E o meu box, como é que fica agora? Ai, ai, véi. Como assim? Quem está chegando aí? Como que o leão faz? Nossa senhora Gostou não? Zubrida perguntou para Maria Alice Se pode postar a foto que ele tirou Mostra aí a foto que você tirou Zubrida Não valorizou a silhueta da Maria Puxei a roupa dela, ficou muito apertada A minha tá postura meio assim Se gostou do vídeo, deixe seu like E se inscreva no canal Um beijo e até o próximo vídeo